Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Evandro Martins e você está no canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu te mostro a antecipação de kits natal da Eudora. Vou te mostrar mais aqui sobre esses kits, se vale a pena você comprar ou não. Se vale mais a pena, se é os kits de Boticário, se é os kits da Eudora, se é os kits da Natura, que então vale mais a pena esse ano de 2022. Ou se vale mais a pena você comprar caixa para presente e montar aí os seus combos dos produtos que você tenha pronta entrega. O que vale mais a pena para você? Deixa aí nos comentários que a gente vai te mostrar aqui as opções de kits de presentes a partir de 19 da BT9 para brilhar muito nesse fim de ano da Eudora, tá? Antecipação já está acontecendo. Para você que não comprou ainda, já vai dando espaço do Rebendor, você consegue comprar kits como esse daqui e já pronto para presentear quem você ama nesse Natal aí. Natal, Eudora está chegando com muitas opções e condições de pagamento especiais, iguais as do Boticário ou melhor, talvez. Vamos conferir aqui se tem mais alguma novidade aqui. As parcelas em boleto, a mínima é uma parcela que você pode comprar qualquer valor, vai parcelar uma normalmente, né? Aqui duas vezes 110 reais, você pode parcelar em duas vezes. 1.200 para parcelar em três vezes no boleto, 1.600 para parcelar em quatro vezes e 2.000 para parcelar em cinco vezes no boleto. No Boticário tinha um parcelamento lá para você colocar a primeira parcela para 60 dias. Aqui eu não vi ainda, vamos conferir aqui embaixo para ver se tem alguma coisa mostrando ou não. E você comprar em cinco parcelas e colocar a primeira para 60 dias. Pagar no cartão de crédito traz muito mais facilidade no seu dia a dia, né? Com certeza, porque eles recebem logo, né? E querem pegar logo o seu dinheiro aí. Aqui embaixo mostra as opções de cartão de crédito até em 10 vezes. Você comprando aqui 550 reais, você já pode parcelar em 10 vezes. Vai dar 10 de 55 reais em média aí. E aqui tem as outras parcelas que você pode comprar. A compra lá, 330 reais. Eu acho que esse valor aqui é a pagar, tá, gente? Fica de olho aí. 330 reais a pagar. Você pode parcelar em seis vezes no cartão de crédito, que mostra mais embaixo. Lê as letrinhas miúdas. Deodoro também tem umas pegadinhas, né? Pedido mínimo e valor de guia. Condições vadas entre dia 12 do 10 a 4 do 11. Então, essas condições aqui, tanto do boleto como do cartão de crédito. Vai do dia 12 do 10, agora de outubro, até o dia 4 de novembro. Não adianta você chegar lá dia 5 de novembro e falar assim, queira parcelar em 10 vezes, que eles não vão parcelar mais pra você. Já era disponível somente para segmentos Premium, Prime e Alub. Não conheço esse negócio aqui. Estão vendendo Eudoro há pouco tempo. Não conheço muito sobre isso aqui. Para revendor sem negociação de dívida ou cadastro bloqueado. Então, você tem negociação de dívida, ficou devendo, tá pagando tudo certinho. Você não vai conseguir fazer isso aqui. Ou seja, tem negociação. E tem cadastro bloqueado. Vai chegar lá e querer comprar nessa parcela aqui e não consegue. Descendo aqui mais embaixo. Brilhe com Eudora Natal. E mostrando aqui igual aquele do Boticário. Será que vai juntar os dois ou não? Será que é um separado? Para você que entende mais aí sobre Eudora, me conta aí nos comentários. Como é que funciona esse negócio aqui? Com Eudora você brilha mais nesse Natal. Milhares de prêmios. Sorteios incríveis de uma viagem dos sonhos. Período de antecipação Natal. Ciclo 15 a 17. Está mostrando aqui igual. Não sei se vai juntar os pontos para você ganhar aquela viagem lá. Será que sim? Será que não? Será uns 5 desafios de vendas. A cada desafio atingido você conquista mais pontos que poderão ser trocados por prêmios incríveis no final da campanha. E aí? Precisa se inscrever aqui também? Ou já se inscreve na Ana aqui do Boticário e já participa nesse daqui? Não tenho a menor ideia. Vamos conferir aqui. Saber de mais novidades. A gente vai comentando nos comentários. Deixando para vocês. Desafio 1. 3.500 reais. Você já ganha 1 real a cada ponto. Você ganha 1 real. Ganha 1 ponto a cada 1 real investido. O desafio 2. Completou aí 18 mil reais em pedidos. Você ganha aí 1.25 a cada real investido. Desafio 3. E aí? Dá para você? 40 mil. Investi 40 mil em Eudora. Em kits de Natal. Eu acho que é só em kits. Natal não vale produtos. Então, se eu não me engano, é só em kits. Se estiver errado, me corrigir nos comentários. Mas eu acho que é só em kits. Desafio de 40 mil. Você ganha aí 1 ponto, vírgula 5 a cada 1 real investido. Ou seja, 40 mil vai dar aí 60 mil pontos. Nessa média aí. Se eu fizer a conta certa aqui de cabeça rápido, né? Desafio 4. 150 mil. É para você? Talvez sim. Talvez não. Para outras pessoas, né? 1.75 a cada 1 real investido. E desafio 5. Meio milhão de reais, gente. Muito dinheiro, hein? Para investir em Eudora. Só para quem tem cash mesmo. Para poder investir aqui meio milhão de reais em Eudora. 2 pontos a cada 1 real investido aqui na Eudora. Ou seja, meio milhão dá 1 milhão de pontos. Você consegue resgatar aí até a Eudora junto. Traz para cá. Muitos prêmios você vai conseguir resgatar com esse milhão de pontos aí. Você acumula pontos durante toda a campanha e eles serão multiplicados de acordo com o desafio atingido. Você vai atingindo aqui e vai multiplicando lá. O período para resgate dos prêmios será a partir do dia 16 de 1 de 2023. Do Boticário é assim também? Acho que sim, né? Você clica aqui e quer participar. Será que vai acontecer alguma coisa? Se clicar, provavelmente não. Isso daqui é um PDF. Depois tem que entrar no aplicativo lá e ver se dá para dar o aceite lá. Se vai ter que dar o aceite ou não. Se participando do Boticário já vai participando. Isso daqui é automático ou não. Que mostra para você participar desse incentivo aqui. Você deve se cadastrar na campanha valida durante o ciclo 15 ao 17. De vigência da campanha do período, né? Do 15 ao 17. E aqui mostra que você deve se cadastrar nesse site aqui. Brilhe com a Eudora.com.br Você se cadastra aqui. Lê o regulamento lá. Entende certinho. Para cumprir as regras. Para participar e ganhar esses presentes aí. Até R$ 49,90. Vamos conferir os presentes. Aqui embaixo mostra mais sobre eles. Eu achei bem em conta esse daqui. Esse presente aqui. Com certeza eu vou comprar mais dele. Comprei um lá para fazer um teste. Vou demonstrar para o meu cliente. E tendo mais lá eu vou comprar. As produtos da Eudora vão muito rápido. Tipo a gente chega lá num dia e está cheio. Outro dia tem nada. Fazer o que? Leve dois e pague um. Você compra aqui um. Desse daqui. E leva outro de print, né? Está o preço de dois. E a sacola vai junto de print. Sacola bem bonita aí. Dá para você guardar ela e vender depois para o seu cliente. Num presente aí que você consiga montar. Dá para vender esse produto aqui a R$ 30,00 por exemplo. Esse kit com dois hidratantes e uma sacola. Bom, eu acho que dá. Porque esses produtos de frutas vermelhas são muito bons. Tanto de baunilha como de frutas vermelhas. Vai sair bastante. Chamar a atenção do teu cliente. O produto é muito bom. Hidratante de mãos. Você vai conseguir vender ele com certeza. Hidratação sempre em dia. Aqui mostra o sabonete. Uma caixa com quatro unidades. O kit por R$ 24,90 para seu cliente. Dá para você comprar bastante kit desse daqui. E quem sabe bater aquela meta lá de meio milhão, né? Comprando sabonete. Já pensou aí? Dá muita gente tomando banho. Mas, realmente, muitos pontos para você bater ali. Meio milhão de pontos. Promoção válida do dia 17 de 10 no ciclo 15. Enquanto durar em uso e estoque. Geralmente dura muito pouco na Eudora. Vem mostrando aqui embaixo mais presentes. E esse daqui eu comprei. Eu cheguei lá. Só tinha 12 desse daqui, gente. 12 kits, né? Numa central que atende 1 milhão e 300 mil pessoas. Não tem o menor cabimento. A Eudora manda 12 kits desse daqui. Talvez tinha mais alguns, mas outras pessoas pegaram. Acho que nem pegaram tanto, porque ainda tinha 12 lá. Se tivesse que pegar, tinha que pegar tudo, né? Eu vi esse kit lá. Eu ia pegar 100 kits desse daqui. Só tinha 12. Peguei só 12. Não tinha mais. R$ 24,49. Dois batons. Vem nessa caixinha aqui para presente. Fica bem bonito. E as cores do batom são bem bonitas. Eu vou chamar atenção do meu cliente. Já comecei a demonstrar e vender eles. Mais um kit aqui por R$ 34,99. E aí, o que é mais bonito? Os kits da Eudora ou do Boticário? Pelo menos esse daqui você consegue vender separado, né? Se você não vender o kit com os dois. Aqui, produto de 200 mil cada um. São produtos que vão chamar atenção do seu cliente. Se não vender os dois, vende um separado. E o outro, você dá lá um brand para o seu cliente. Monta uma estratégia diferente que vai chamar a atenção dele. Aqui tem uns códigos embaixo, tudo direitinho para você pegar. O preço de compra, o preço de venda do produto. E a lucratividade que você consegue ter aí. Descendo mais embaixo, mais um kit. Esse eu não gostei muito não. Poderia ver um hidratante de 400 mil, quem sabe? Com outro produto, uma caixa de sabonete. Eu acho que ia chamar muito mais a atenção do cliente. Mas, geralmente, esses kits assim são de produtos que estão parados lá na pronta entrega. Não estão saindo. Eles jogam aqui nesse kit de Natal para tentar empurrar e não revendor. Infelizmente, essa é a realidade. Aqui mostra R$ 41,92 o preço de compra dele. Vem com a sacola de presente. Bem bonita essa sacola. Vem embalado num saquinho lá, toda chic. Uma sacola bem personalizada aí para você montar um presente para o seu cliente. Deveria ter mais caixa de presente, tipo o Boticário? Eu acho que sim. Não vem tantos produtos soltos assim, mas dá um contraste para pegar aqui. Entre o Boticário que vem muito, os kits montados, que não dá para você desmontar. E entre a Eudora aqui, do mesmo dono, com vários presentes aqui desmontados, que dá para você vender separado à parte. Bom, dá um contraste e você vê aí onde é que você vai investir mais. A Eudora dá 30% de lucro. O Boticário só dá 15, né? Muitas vezes. Você tem que pegar uns produtos específicos para dar lá 30%, 40% de lucro. Às vezes até 50%. Eudora você já pega 30% de início, mais 10% no próximo ciclo, que dá acima de 5 mil comprando. Você já ganha 10% no próximo ciclo. E tem mais algumas estratégias a mais que tem aqui no canal já mostrando. Você consegue ganhar aí mais 10% a mais extra, que já vão somar 50% de lucro em todos os produtos da Eudora, tá? Então, isso é bem interessante para ganhar 50% de lucro em todos os produtos. Não é em cada um, tá? É em alguns deles. É em todos. Se você consegue ganhar essa estratégia, você consegue ganhar 50% de lucro em todos. Então, já tem vídeo aqui no canal mostrando. Já pega e vê certinho para você aplicar no seu negócio. Mais um kit aqui. Eu acho que esse vem pronto, com caixa para presente. É fechado, né? Se eu não me engano, é assim. Esse vai pronto, fechado. 52,43 é o preço dele. Você pode lucrar nele, 22,47 nesse kit aí. Descendo mais aqui embaixo, tem mais kit. Aqui é um combo. Você pode pegar dois produtos. 20% de desconto com sacola para presente. Sabonante líquido sai por 9,99. Bem bom, hein? 55,99 o preço do kit com os dois produtos. Gente, esse produto aqui vende bem, porque ele é muito cheiroso. Cuidado da cabeça aos pés. Cuidado com o bebê que você merece. Vamos mostrando aqui. Sobre o produto. Dois produtos, 55,99. Bom esse preço aí. Lucratividade nele, 23,99. Já pega aí. Mostra para os seus clientes comprar um e demonstra que você vai vender com certeza esse produto aí. Vende muito bem. Um produto que chama a atenção pelo cheiro dele. Mais um perfume aqui, 55,93. Esse perfume da Eudora são bem barato e dá para você vender com um preço mais caro, né? Porque às vezes nem todo mundo conhece o perfume. Então você consegue vender ele a 130, tranquilo esse perfume aí. Tem uma lucratividade muito boa nele. Vem o kit com a sacola. E eu colocaria ele a 130 aqui e daria de brinde um produto que você tem parado lá na sua pronta entrega. Quem sabe um sabonete líquido, um hidratante de 200ml lá. Alguma coisa do tipo. Uma caixa de sabonete que tiver parado lá e não está vendendo. Colocaria junto aqui e dar de presente para o seu cliente. Todo mundo está aquele produto parado lá na sua pronta entrega aí, né? Que já virou estoque, que você já rezou aí 10 Pai Nosso, 5 M Maria de joelho aí para alguém comprar ele. Já ofereceu pouco preço de custo, ninguém comprou. Ninguém quer nem dar naquele produto. Então essa hora aqui é de hora de você pegar e colocar ele junto. Então assim, toma cliente para tu. Toma, leva esse produto aí. Soma com ele aqui da minha pronta entrega. Eu não quero mais não. É isso aí que você consegue fazer e ter essa estratégia de lucratividade maior nesse produto aí. R$69,93 a amostra dessa daí de R$10,000 em cada um ano. Esse é caro, hein? Bom, se você quer comprar, compra, investe aí e demonstra para o seu cliente. Compra pouco porque às vezes não vende e você fica parado, né? Descendo mais embaixo, mais opções de presente. Mais um perfume, imenso e alívio, R$76,93. Esse perfume também dá para vender a R$130. Você consegue vender aí para o seu cliente, às vezes aquele mais conhecido, quer parcelar em duas vezes, faz aí para ele e consegue vender aí a R$130. Pega mais um produto daquele que está parado lá na sua pronta entrega, coloca junto aí e fala assim, ó, estou dando aqui de presente para você. Compra esse perfume e eu te dou esse daqui de presente. Aí já vai chamar a atenção do teu cliente, vai ficar mais ali sem saber como é que ele te responde. Você já pega, ó, vamos fazer aqui. Já vou fazer aqui para você. Leva esse produto aqui, já vai colocando na sacola, coloca na mão do cliente, está aqui o seu produto. Está feita a venda, pronto. Isso daqui é um dos campeões de venda. Eu tenho vendido muito esse produto aqui. Todos que eu demonstrei, a pessoa gostaram bastante desse produto aqui. Paga R$73,49 no kit. Vem perfume e sacola, né? Mostra o kit porque é perfume e sacola. Estão botando um kit aqui com a sacola junto. Mas não tem outro produto não, é só o perfume mesmo. Essa sacolinha aqui você consegue colocar junto com o perfume e entregar para o seu cliente. Custa R$2,99 em média. E você vende ele por R$104,99. Eu vendi esse perfume aqui já por R$160,00 porque o cliente achou muito bom. E ninguém reclamou, ah, está cobrando a mais, está exagerando o preço. Não, o produto tem bastante gasto que a gente tem para pegar o produto na central, trazer, entregar para o cliente. Às vezes receber, às vezes eu passar em duas vezes, tem que ir duas vezes na casa do cliente. Tem gasto, maquina de cartão, tem tudo. Frete, entrega. Então, tudo você tem que colocar aqui. Alunguel de onde está parado o produto para poder entregar para o cliente. Tem muito gasto aqui para poder colocar aqui em cima desse produto. E se você não faz isso, não coloca todos esses gastos, você acaba perdendo dinheiro. Às vezes, tá? Tem empresa, tem contador, tem água, tem luz, tem internet, tem telefone. Tudo tem que sair do gasto dos seus produtos. Tudo tem que sair do lucro dos seus produtos. Então, para você que não coloca isso nos seus gastos, você acaba perdendo dinheiro. Abre o olho aí, porque às vezes você está lucrando R$10, R$20 no produto e no final você está tendo prejuízo, tá? Conta o que você tem que fazer aqui, é o preço de compra do produto, mais as despesas que você está tendo, todas elas somadas, depois menos o preço de venda do produto. Sobrou lucro no final? Sobrou o item bom para você. Se não sobrou, abre o olho aí porque está tendo prejuízo e você vai quebrar seu negócio daqui a uns dias. Mesmo que esteja vendendo muito, quanto mais vende, mais prejuízo dá. Você vai quebrar com certeza. Então, veja essas contas aí certinho para você não ter prejuízo. A cada 5 unidades, R$69,99. Kit com sacola, tá? Perfume com sacola. Se ainda tiver, vou comprar desse perfume aqui porque saiu muito bem na minha região. E eu vou comprar mais dele com certeza. Ah, vou comprar aquela média lá de R$500 mil de produto desse daqui. Bom, se tivesse, talvez, né, compraria mais. Eu geralmente não tenho na minha central. Vai acabar super rápido esse produto aqui. Descendo mais embaixo, crescendo mais opções de presentes aqui. Você pode pegar mais um presente aqui. Vem esse, vem com o perfume e com... O que é isso aqui? É hidratante? Ou é chave gel. Minha instalação de hidratante, compraram 200ml. É hidratante. Você pode pegar aqui, ó. Perfume com hidratante. R$97,92. Você pode pegar dois kits desse daqui e pagar só R$94,89. Dá um desconto a mais aí, você consegue vender ele por R$140. Ter de lucratividade R$45 em cada kit desse daí. Dá pra vender a mais? Dá pra vender a R$160, R$170? Dá pra vender. Depende do seu cliente, que você tem uns clientes a mais que compram um produto mais caro, você consegue ter uma lucratividade maior neles. Se você gostou do nosso conteúdo, já se inscreva aqui no nosso canal aqui embaixo. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E deixa também seu like aí pra ajudar na retenção do nosso canal. Tem mais interação nos nossos vídeos aí. R$118,92 nesse kit aqui com três produtos. Você pode ter lucratividade de R$50,97 em cada kit desse daqui. Vendeu desse kit, tem R$500 de lucro aí. Muito bom. Já faz R$510 de lucro. Lucro líquido aí que você pode pegar e reinvestir em produtos, uma parte, com certeza. E a outra você pega aí e tem como seu salário. Esse daqui. Essa foi a revista Eudora. Chegamos no final dela. Pra você que não viu ainda, já temos aqui no canal a revista dos revendedores do Boticário. O ciclo 16, tanto da região Nordeste como da região Sul e São Paulo. Tem também as revistas do Boticário e do Consumidor. Você pode pegar e já compartilhar com o seu revendedor. Ou se você que compra produtos do Boticário, já pode ver os preços aí onde tá valendo mais a pena comprar. E daqui a pouco também a gente tá mostrando mais revistas da Eudora aqui. as últimas revistas do ano pra você aí ficar de olho nas promoções. Daqui a pouco tá mostrando o ciclo 1 também. Já passando pra 2023.